No Vale do Aço, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de estupro contra uma criança de apenas dois anos. O caso aconteceu no bairro Esperança, em Patinga. Miguel Brás volta ao vivo para falar desse caso, Miguel. Por pouco, por pouco não aconteceu o pior, né? Saulo, só não aconteceu o pior porque uma pessoa chegou à casa e encontrou o idoso de 73 anos com as calças abaixadas e com a criança no colo, segurando a criança, né? Com isso, essa pessoa gritou com o homem e ele soltou o menino. Então, ele levantou as calças e saiu correndo. Os familiares do menino quem chamaram a polícia militar. Um parente contou para a corporação que o suspeito tinha o costume de frequentar a casa onde ocorreu o fato. Portanto, a polícia militar ainda trabalha para localizar esse idoso. Mas a PM já tem em mãos também imagens de câmeras de segurança que mostram o momento que o idoso fugiu. Portanto, Saulo, este caso foi registrado como estupro de vulnerável porque, segundo o artigo 217 do Código Penal, mesmo que não houve a conjunção carnal, é considerado estupro de vulnerável. E a pena para este crime é de 8 a 15 anos de prisão. Saulo Bernardo.